Aos 39 anos, Lilian passa dias sem ver a luz do sol, fica confinada no quarto, na cama, diagnosticada com obesidade mórbida, pesa hoje 240 quilos. A mulher, que antes era vaidosa e gostava de viajar, agora está à beira da morte por causa das várias complicações de saúde, entre elas a ansiedade e a depressão. No meu dia a dia, é aqui dentro desse quarto, minha vida dentro desse quarto, abaixo de Deus eu tenho meu filho que muito me ajuda, meu pai, meus irmãos, mas é uma aflição constante, solidão, tristeza muito grande. Este vídeo gravado pela família mostra a dimensão do problema. Tarefas simples do dia a dia são praticamente impossíveis para ela. Lilian se levanta apenas uma vez por dia para ir ao banheiro e tomar banho. Mesmo assim, precisa da ajuda do filho, que largou os estudos para cuidar da mãe. Dá coração, muito triste, dá vontade de ajudar, mas não dá, é muito difícil. A família toda está preocupada. Lilian ganhou 100 quilos nos últimos seis meses e não para de engordar. Segundo a mãe, ela já tentou de tudo, dietas, medicamentos e até exercícios. Mas a situação só piorou depois que ela começou a sentir dores nos joelhos. Eu levei ela ao médico, onde foi constatado que não tinha castilagem no joelho, ela caía muito e aí ela reduzia mais, porque ela não estava ansiosa. Depois disso, ela ficou ansiosa demais, ficou nervosa demais e impossibilitada de viajar, que a gente viajava, às vezes passava 15 dias só viajando. Lilian já passou por praticamente todos os hospitais da cidade, inclusive o de urgências. Ela geralmente vem até aqui quando tem crises de diabetes e hipertensão. É medicada e recebe alta. Isso porque em Anápolis não existem hospitais públicos especializados no tratamento da obesidade mórbida. O transporte dela não pode ser feito em carros comuns, só em vans do SAMU ou do Corpo de Bombeiros. O irmão está preocupado. Os últimos laudos médicos apontam que ela precisa de tratamento especializado com urgência. Além de hipertensão e da diabetes, existe o risco do coração parar de funcionar a qualquer momento. O fígado também está comprometido pela gordura e pela quantidade de medicamentos. O atendimento é bom, só que não é especialista, não é especializado para isso. Mas é para a dor, para poder acompanhamento médico em relação à diabetes dela, que deu diabetes nos exames dela, deu problema nos rins, ela tem dificuldade até de urinar. Enquanto espera pelo socorro, Lilian se distrai com a novela Os Dez Mandamentos, a única inspiração que ela tem para manter a esperança e lutar. O que me faz bem é a novela, porque tem fortalecido muito a minha fé. Vejo a luta de Moisés com essa multidão, com essa paciência. A Record TV Goiás entrou em contato com a Prefeitura de Anápolis, que no mesmo dia mandou uma equipe médica para avaliação. Os médicos voltaram no dia seguinte. Nossa equipe acompanhou tudo. A nutricionista elaborou uma dieta especial. É uma equipe composta por nutricionista, assistente social, fisioterapeuta, educador físico, fonoaudiólogo, que no caso dela também vai ser necessário, psicólogo, psiquiatra e o endócrino. Então ela vai passar por todo esse acompanhamento, até que ela possa de fato realizar a cirurgia bariátrica. O irmão ficou emocionado. Estamos felizes, porque já obtivemos resultados de ontem para hoje, em relação a um chá que a doutora passou. E ela está se sentindo melhor, conseguiu dormir até melhor. E vamos aí, a mudança de alimentação para a família toda, vamos acompanhar aí também.